Não me pergunte de onde sei, de onde vou E por que a diferença com você Eu não sei, eu não sei, eu não sei meu bem Não consigo mais arrumar ninguém Eu não sei, eu não sei, eu não sei meu bem Não consigo mais arrumar ninguém Você pra mim foi tudo e muito mais do que prazer É por isso que eu não quero enganar você É uma verdade que eu não posso te esconder Você merece alguém sério e Deus fez Eu não sei, eu não sei, eu não sei, meu bem Eu não consigo mais amar ninguém Eu não sei, eu não sei, eu não sei, meu bem Eu não consigo mais amar ninguém Se algum dia eu mudar esse meu modo de viver Voltarei para te ver Se você não me esqueceu também Arrume suas coisas e vamos a ver Se você não me esqueceu